Jonatas Cap U, número 1 de Recife Te vei cabuloso, tá pinto e granada sem pino Tudo que ele lança, explói, explói Ei boy, ei boy Oi Tu conhece um tal de Kevin? Uma concorrência da peste O mais tocado do Nordeste Nem melhor, eu acho que isso é de menor, né? Esquece, esquece Adianta essa arte, que é estudo, caralho Anota a tua, 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 seu Ela pediu um som, toca em DJ Associa dos velhos, ela diz, andou de vez O Kevin já cantou, estourou mais uma vez Não posso ficar na mágoa, canta logo pro teu rei Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sentei na pica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sentei na pica do meu Sentei na pica, picado, 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 meu Ah, fiz besteira mais uma vez Sentei na pica, picado, picado, meu Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sentei na pica do meu Ah, fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sentei na pica do meu Fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sentei na pica do meu Sentei na pica, bica, 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 bica do meu Vai a dança só por cima Bica, bica, bica do meu Sentei na pica, bica, bica do meu Sentei na pica, bica, bica, bica do meu Fiz besteira mais uma vez Sentei na pica, bica, bica, bica do meu Sentei na pica, bica, bica, bica do meu Fiz besteira mais uma vez Acabai de bobeira em casa Sentei na pica do meu Kevin no beat A nota pra cá que é ser rique Jonatas Cap, o número 1 de Recife A nota pra cá que é ser rique Subiu lá na quebrada pra ser proibida louca Meu som amarga e mil gera na favela toda Lançou o Tik Tok e fez a camisa de truta Dança trepazinho que eu reposto o teu agulha Eu tô bebendo do canuba furando com o amigo da boca O canto das águas de bate no plantão vou sofrer e não vamo blindar Ela te pula se esconde do robôs e proibida na fiataluta Se descobre que eu sou batida ela joga confusa querendo lidar Fica lida que é da poesia begui da boca Fica lida que é da poesia begui da boca Fica lida que faz o sexo no lado De trinta e oito carregado, torrando o baseado Fica lida que faz o sexo no lado De trinta e oito carregado, torregado, tarudu Fica lida que faz o sexo no lado Kévin no beat A nota pra cá que é ser rique Fica lida que é da poesia begui da boca Ligar meu som a mais de mil gera na favela toda Lançou o Tik Tok e fez a camisa de tuta Dança tripazinho, que eu reposto o teu arroba Também tem um canuba furando com os amigos da boca O canto das águas de batido, o plantão foi sofrido e não vamo brindar Ela quer um lança e esconde do robô se proibida na fiat a luta Se descobre que eu sou batida, ela joga a confusa querendo gritar Vem Kalita, que é da brisa, amiguinha da boca Vem Kalita, que é da brisa, amiguinha da boca Trafica da boca que faz o sexo rolar De 38 carregado, torrando o baseado Trafica da boca que faz o sexo rolar De 38 carregado, carregado, caro Trafica da boca que faz o sexo rolar Vem Kalina, que é da brisa, amiguinha da boca De 38 carregado, torrando o baseado Trafica da boca que mais é o que batido Jonatas Kep U, número 1 de Recife E oi, tá gravando? Robinho Neto Ei, esse nome não é Já disse, não tem pano Quer vir do Recife, ligado, xixi, quer adiante Só de gato, original, não tem mão Amiga dela senta, ela representa Tu perdeu o cara da fantasia violenta O mundo girou, ela se esqueceu Sentou no maluqueiro E agora se ficou Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maluqueiro do passado era eu Hoje eu não quero colar, mas você se feriu Porque sua amiga deu, sua prima deu Me deu maior foda, bebê, tu se fudou Porque sua amiga deu, sua prima deu Me deu maior foda, bebê, tu se fudou Porque sua amiga deu, sua prima deu Se deu maior foda, bebê, tu se fudou Porque sua amiga deu, sua prima deu Se deu maior foda, bebê, tu se fudou Porque sua amiga deu, sua prima deu Se deu maior foda, bebê, tu se fudou Porque sua amiga deu, sua prima deu Se deu maior foda, bebê, tu se fudou Quer vir no beat, anota, anota a placa, quer ser rico Amiga dela senta, ela representa Então tu perdeu, cara da faceta violenta O mundo girou, ela se esqueceu Sentou no maluqueiro E agora se fudou Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maluqueiro do passado era eu Hoje eu não quero colar, mas você se feriu Porque sua amiga deu, sua prima deu Me deu maior foda, bebê, tu se fudou Porque sua amiga deu, sua prima deu Se deu maior foda, bebê, tu se fudou Jonatas Cap, o número 1 de Recife Não, não, não tem pano É vir do Recife A nota pica que eu saí Tô solteiro, eu tô num bailão Só que eu já me cansei Esqueci de vez Tua amiga virou opção E tua só que eu deixei Ela quer e pude Engano se eu achar que eu tô mal E que hoje eu tô na pior Criança e toda rica é a real Jornada e viram do top Criança e toda rica é a real E com foda daquelas amigas veste Tento rei demais Tento rei demais As turmas que falam que te conhecem Quer sentar no pai, quer te dar boba Joradora daquelas amigas vestem, impurei demais, impurei demais As todas que falam que te conhecem, quer sentar pra trás, vai tregar pra cá Joradora daquelas amigas vestem, impurei demais, impurei demais As todas que falam que te conhecem, impurei demais, impurei demais Eu tô solteiro, eu tô num bailão Só que eu já me cansei, esqueci de vez Tua amiga virou pensão E tua só que eu deixei Ela quer repudir Engano se eu achar que eu tô lá E que hoje eu tô na pior Vê se se toda rica é na real Vê 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 se toda rica é na real Me desafiou e disse Quer me enxergar homem Vou foder essa, não enfrenta muito louco, tweak Um novinho, um novinho, um só tem nome Um novinho, um novinho, um novinho, um só tem nome Qual que é o cara? Qual que é o cara que te dona? Qual que é o cara? Qual que é o cara que te dona? Tá com que bato de doer o saco Pra tua pulsinha, tá com que bato de doer o saco Traz a tapa na cana, buquê de tu soca Traz a tapa de doer o saco Pra tua pulsinha, tá com que bato de doer o saco Tá tapa na trampa, o piso do soca Tá com que bato de doer o saco, na tua bolsa é balanário Tá com que bato de doer o saco, na tua bolsa é balanário O novinho, de novinho só tem nome Tá com que bato de doer o saco, na tua bolsa é balanário Tá com que bato de doer o saco, na tua bolsa é balanário Tá com que bato de doer o saco, na tua bolsa é balanário Tá com que bato de doer o saco, na tua bolsa é balanário Jonatas Cap, o número 1 de Recife Essa eu só vou apostando Não tem pano, ligado de esquerda e ano Kevin do Recife, vai anotando, vai Brota na festinha que hoje tem black lança Quando toca o paredão, a bunda dela já balança Hit no Tik Tok, que geral lançou a dança Então fica o maluqueiro, que hoje eu to sente o drama Ficou loucona Tua bunda balança 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 Pronta na festinha que hoje tem pra que lança Quando toca o paredão a bunda dela já balança Hit no Tik Tok que geral lançou a dança Enquanto o maluqueiro que hoje tu teve o drama Ficou loucona Tua bunda balança 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 Jonatas Kep, o número 1 de Recife Numa lutada, se você amar amar Se vier de Recife O staying on, tão ligado Tão na Primisim, é o baro Deixa o pandeiro pro alto, que é excelente pro mano Só lenta no VIT, mas é trocada peas O bonde pela costa e o bagulho aqui é louco Proteina uma perícia, essa mina não pereculo Quer zusammen ver de novo, mas o criminoso Fazer o romance, não dá safada E se tu quiser um lance, foda de traficante Bora lá pro beco, vai te mostrar Vai tomar botada, sua patinha brava Muito consertada, do chão Vai tomar botada, toma botada, toma botada Toma botada, toma botada, toma botada Vai tomar botada, sua patinha brava Muito consertada, do chão Vai tomar botada, sua 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 Que vim no beat, a, 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 to, 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 a placa que é seu Mais uma de gente Deixa o filme da tira pro alto que é se ele lá pro mar Solida no que estilo de atropada O bonde viu a costa e o bagulho aqui é louco Brotei numa perícia, essa mina é periculo Aqui é sem ver de novo, mas sou criminoso E o romance não dá safada Mas se tu quiser um lance, foda de traficante Vou rolar pro bico, pé de monja Vai tomar botada, sua patinha briga Muito consertada, do exame Vai tomar botada, toma botada, toma botada Toma botada, toma botada, toma botada Toma botada, sua patinha briga Muito consertada, do exame Vai tomar botada, sen 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 Mais uma Reverb bailel Jonatas Cap, o número 1 de receio Kevin do Recife, anota a placa que essa é hit É o review da PG, tenta pra tu ver Bona da MC, original e sem cópia, o que você conhece? Eles copiou, esse é mais um sucesso Ela se envolve com os famosos reis do sexo Nada de romance, eu pego e desapego Chaco Aliciago e meu barulho de repégo Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu barulho de empresto Só ligar pra mim, para quando vem Eu digo que também te creio Se eu tô no círculo, não mexo pra dar e raso A chada tá dançando, chacoalhando É só tu me chamar de paz, 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 chacoalhando Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu pai eu te empresto Eu te prometo que meu pai eu te empresto Só ligar pra mim, só ligar pra mim Caraca do vento, diga que eu também te quero Se tá dando certo, não mexe pra tá errado É a fachada, tá dançando pra chacoalhando É só eu vou me chamar de bate chacoalhando É só eu vou me chamar de bate chacoalhando É só eu vou me chamar de bate chacoalhando É só eu vou me chamar de bate chacoalhando É só eu vou me chamar de bate chacoalhando É só eu vou me chamar de bate chacoalhando É só eu vou me chamar de bate chacoalhando É só eu vou me chamar de bate chacoalhando